9 mil reais. Esse foi o susto que a Daniela levou quando recebeu a anuidade do colégio da filha, Valentina, no ano passado. Foi a deixa para ela e o marido tomarem uma decisão radical para 2017, colocá-la em uma escola pública. É uma decisão difícil, porque você sabe que a criança está bem onde ela está, já se adaptou, já se adaptou com a professora, com a escola, com os amiguinhos, e daí você tem que tirar. É difícil, mas chega uma hora que você tem que fazer. Não tem como. Daniela conta que cada anuidade da escola anterior da Valentina vinha com todos os gastos discriminados como justificativas para o aumento. Mas o salto de 750 reais para 1.200 levou o casal a cortar várias despesas da casa, até que um dia não deu mais para segurar a conta. Hoje, na escola pública, os gastos com o material da filha de 3 anos e meio giram em torno de apenas 200 reais. Nós tivemos a sorte dela cair nessa creche que ela está hoje, que ela tem bastante qualidade mesmo. Eu estou bem contente com a parte pedagógica, o que ela tem aprendido. Para a idade que ela está, ela já está bem avançada, já sabe ler algumas coisas com 3 anos e meio. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, né? Dá para você se adaptar, sim. Procuramos um advogado para saber se existe, de fato, um limite que torna a anuidade ou mensalidade escolares abusivas. Com o respaldo da Constituição em mãos, ele garante. O reajuste é legítimo para lucrar ou cobrir despesas, contanto que seja condizente com a realidade. Existe uma lei, a Lei nº 9.870, de 1999, que ela prevê a existência de uma planilha que estime os custos. Aqueles custos que envolvem todo o processo pedagógico, que envolvam, eventualmente, um incremento desse processo, que contemplem os custos com material de uso na atividade profissional, com custos com professores, com tributos. O que é preciso que se tenha é uma relação proporcional, realista, entre os dados que partem dessa planilha e o aumento que foi estipulado. Por outro lado, segundo ele, contestar o aumento é um direito reconhecido pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E assim como a Daniela, que lutou pelas melhores condições para a filha, os pais têm a quem recorrer. Pode-se haver uma avaliação desses cálculos. Esses cálculos podem ser encaminhados também ao PROCON, para uma avaliação pelo PROCON, com vistas a atingir um denominador comum. Caso isso não aconteça, em último aspecto, se pode realmente discutir no âmbito judicial, sem dúvida.